Multiversos voltou, voltou com tudo, mas voltou estranho. E aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e hoje vamos avaliar um pouquinho de como tá sendo a minha experiência jogando Multiversos. Eu tô jogando desde ontem, o pessoal da WB tinha me fornecido um acesso antecipado pra teste, mas eu não consegui por causa da rotina jogar. Mas ontem, a hora que o jogo lançou, eu falei, beleza, agora é hora de pegar pra jogar. Peguei pra jogar e cara, tomei um susto, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa volta, mas só pra você saber, quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do Multiversos? Eu tenho 90 horas de jogo da beta, né? Do acesso antecipado. E aí, por que que eu parei de jogar? Porque conforme o tempo foi passando, eu acho que começou a faltar objetivo pra gente jogar. Saiu um boneco novo, a gente entrava, aprendeu a jogar aquele boneco, mas não tinha uma ranqueada, não tinha um progresso, não tinha uma missão. Então o jogo foi, a galera foi perdendo interesse a hora que eles fecharam, pra tipo assim, lançar dessa vez. E dá pra entender que, mano, agora o que não falta é conteúdo. Então, por exemplo, você abre aqui na aba de eventos, mano, tá rolando até o dia 8 de junho o login diário, né? Então eles estão dando skin de personagem, skin bonita, moedinha premium, né? Então, se você jogar 11 dias seguidos do jogo, você sai já com muitos recursos novos, né? Tem evento do Coringa, eles lançaram novos personagens, eu não sei exatamente o que já tinha saído ou não, mas tem novos personagens. Tem um novo modo de jogo, que é o Fendas, que é um modo pra você jogar offline, né? Tem muita coisa, cara. Tem missão, ó, missão de treinamento, missão diária, missão semanal. A loja tá entupida de skin, de coisa. Mano, tem três moedas, tá? Tem o Glimion, que é a moeda paga, tem o Perk, que é a moeda de comprar habilidades, e tem o Prestígio, né? E quem jogou lá na beta lá atrás ainda trouxe o passe de batalha, deve estar liberado, então eu liberei o passe aí desde que eu comecei a jogar. Então assim, mano, eles realmente colocaram muito conteúdo no jogo. Mas eles voltaram com tanta seja o pote, que tem algumas coisas que estão um pouco estranhas, tá? Vamos começar falando, eu já vou começar uma partida aqui, eu vou começar com um dos pontos, tá? Eles ainda não acharam um balanceamento. Eu vou jogar de Jason, o único personagem que eu acho que tá tão forte quanto o Jason, pelo menos nesses dois dias que descobriram, é a banana, o guarda-banana. Tá, ó, então você vê. Mano, você vai jogar aqui hoje, você vai ou jogar contra Jason, e é muito desbalanceada a luta, ou você vai jogar contra guarda-banana. Isso é um problema, porque o motivo da gente jogar esse jogo é o PVP, principalmente. Acho que esse aqui é o principal prato do jogo. E esse principal prato do jogo é prejudicado por um balanceamento não tão bem feito assim. Me preocupa, tá? Eu provavelmente agora vou apanhar desse Jason, porque eu tô vendo ali que é um cara que já tem até skill do Jason e tal. Ele parece que é um cara que manja de Jason. Então a gente tá numa luta de dois bonecos quebrados, e o cara parece que manja mais do boneco. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas, a princípio, mano... Olha isso, cara! Cara, mas assim, eu joguei o jogo, e no geral, mano, ele tá muito divertido, tá? Então assim, pô, tá com problema de balanceamento? Tá! Tá com muito problema de balanceamento. Superável, superável, tá ligado? Porque é isso, porque você tem muito hoje agora modo single player. Dá pra você treinar, dá pra você upar os bonecos. Se eu derrubar esse cara agora, ele vai desistir, tá ligado? Isso é uma coisa muito quebrada do Jason, porque ele anda infinito. Ele vai desistir, pô. Ele me deu 12% de dano. Esse cara não desistiu. Nossa, o cara é leal. Esse aqui vai até o fim na partida mesmo. Gostei. E é um cara que mexe de Jason, pô. Ó, briga, briga no ar! Ih, rapaz! O cara é bom, pô. Ele voltou com toda onda. Ele tá no desafio de me matar com uma vida, será? Ai, cara, é muito bom isso, velho. Nossa, mano. Olha, ele voltou com tudo, hein, mano? Agora ele tá bravo, pô. Acho que ele voltou bravo. O jogo voltou muito mais cadenciado, tá? Em questão de gameplay mesmo. O que eu acho bom, porque o jogo... Uma das coisas que mais desbalanceava o jogo era o fato de que ele era muito rápido. Então, o personagem muito rápido tinha muita vantagem, sabe? Então, eles conseguiram cadenciar um pouco, onde você tem que pensar um pouco mais antes de bater. Isso, de certa maneira, ele aumenta o balanceamento do jogo. Mas, como eu falei, eles ainda não conseguiram achar a fórmula dos bonecos, tá? Os bonecos ainda estão muito esquisitos, né? Tem muito capricho no jogo. Ele é super divertido. Eu acho muito importante ter um combatente com o Super Smash Bros. Que nada sozinho, praticamente, nesse mercado. Tem o Brawlhalla, né? Mas é tão diferente, né? Que esse aqui tá mais realmente próximo do Super Smash. E ele vem de graça pra todas as plataformas. Então, eu acho que ele tem muitas vantagens nesse sentido. Eu espero que eles, muito rápido, consigam arrumar o balanceamento desses personagens. Tá bom? E aí tem o outro problema. Que é o seguinte. Você tá tendo agora um evento que é pra liberar o Agente Smith. Duas semanas antes dele ser lançado, tá? Como que funciona isso? Você tem que... Cada boss que você vence no modo fenda. Você ganha um ponto. E pra liberar o Agente Smith, você tem que fazer 20 pontos. Ou seja, derrotar 20 chefões. E aí você vai liberar o Agente Smith duas semanas antes. E aí qual que é esse modo fendas, tá? O modo fendas é esse aqui. Então, você... No momento, a gente tem o Caos Multiversal e o Detetives da Fenda. Daqui 4 dias libera o Jason vs. Multiverso. E daqui X dias vai liberar o Tecno Terror, tá? Então, eles já deixaram antecipado o que vai acontecer. E, mano, qual que é a parada? Ele tem 5 dificuldades. E você precisa vencer o chefe final em cada uma das 5 dificuldades. Você pode jogar sem golpeiro ou com alguém, tá? Conforme você vai jogando o jogo, você chega aqui. Então, por exemplo, o boss final é o Coringa, né? Que é um personagem jogável no jogo também. Então, você precisa passar de todas as missões e passar dele. E aí você vence um chefão. Aí você sai. Você vai na dificuldade 2. E você enfrenta todo esse mesmo desafio até cair no chefão. Eu vou até abrir aqui a boss fight final. Só pra vocês entenderem um pouquinho como é que é a boss fight final do game. Tá bom? Qual que é o negócio? Eles fizeram de um jeito... Então, vocês vão ver agora. Então, tem vários minigames. É super divertido esse modo de jogo. E eu tava vendo o pessoal reclamando. E eu não tava entendendo porque a galera tava reclamando. A galera falou, mano, é muito lento. Não dá pra ser assim. Não sei o que foi. É porque a galera tá reclamando tanto. É tão rapidinho. Tipo, em 40 minutos você passa do boss. E é só subir a dificuldade, né? E aí olha como é a boss fight desse jogo, né? Então, o Coringa vai ficar, tipo, aqui, né? Voando e tal. Daqui a pouco ele vai pro lugar dele. E, tipo, eu vou entrar numa arma. E ele vai ficar, tipo, lá no fundo, ó. E eu vou ficar dando hit dele. Tá vendo, ó? Aí eu tenho que destruir isso aí. Senão esse bagulho me ataca. Vai cair uma bombinha agora. Vai cair, ó. Mas tudo bem, porque eu tô com escudo. Então, tá vendo, mano? É um minigame, tipo, divertido. Tá ligado? Aí ele vai vir pra frente agora. Vai ter um outro desafio, ó. Ele vai chegar aqui agora em cima de mim. Então, você vê que é um... Rolou um... Ó, e aí eu posso tirar esse negócio aqui, ó. Que bate nele também, ó. A gente tá na bate-caverna, né? Então, tem tudo isso, né? Tipo, e eu acho isso muito maneiro. Porque, assim, a gente tá falando de universo Warner. Cara, é um universo muito forte, né? Tipo, não tem o que falar. Mano, é muito personagem, muito legal, né? Então, a gente tem, mano, Game of Thrones. Tem Lunatunes. Tem meninas superpoderosas, né? Tem uns mapas agora de meninas superpoderosas. Então, assim... Esses são elementos que eu acho que fazem desse jogo muito divertido, mano. Muito... E com um potencial futuro gigantesco, tá? E aí você vai falar... Tá, Patife. Agora aponta o revés. Então, assim, de novo. Multiplayer. O PVP superdivertido. Mas com problemas de balanceamento. Isso é muito grave pra um jogo nesse estilo, né? O singleplayer... Aí você fala... Ué, tá legal, né? E aí eu falei... Pô, gente. Faz sentido, né? A gente vai liberar um personagem da próxima season antes. Faz sentido a gente ter que esperar pra liberar todos os desafios e tal. Mas não é só isso. Conforme você vai jogando, você vai ganhando essas medalhinhas aí. Essas estrelinhas. Também tem tipo uma estrelinha. Isso aí é tipo um desafio do mapa. Então, ele tá aparecendo ali embaixo da minha câmera. Vem essa partida. Acerte todos os ataques. E cada um desses vai ganhando uma dessas pedrinhas. Lá no canto direito inferior, cada pedrinha dessa, você libera um baú acme. E conforme você abre esse baú acme, você grinda isso aqui, que são as suas joias. Então, você tem que ficar upando essas joias. Então, por exemplo, eu tô upando as joias aqui do negócio do caos. Tá vendo? Então, eu tenho joias aqui nível 3 e tal. Essa aqui tá nível 2. Então, a gente vai upando essas joias aí. Pra liberar a próxima dificuldade, eu preciso estar com essa joia nível 4. Ou seja, eu preciso fazer todos esses desafios. E é aí que eu acho que os caras, sem querer, perderam a mão. Sabe? Tipo, isso aqui, que é super divertido e super gostosinho de fazer, ficou maçante. Porque a gente precisa rejogar essas paradas pra fazer esses desafios. Da lista de desafios, tem desafio que você precisa ali, ó. Trazer outro jogador com você. Então, você precisa fazer esses desafios em co-op. O que já é uma barreira gigantesca quando você quer só jogar um jogo single player. E tem algumas, mano, que você tem que ter uma skin determinada pra ganhar o desafio. E aí, a galera tá, mano, muito revoltada com isso aqui. Porque aí, tipo, você tira um elemento que era pra ser divertido e você transforma ele em maçante. Pra, não sei, pra meio que adicionar um objetivo, enfim. Então, é uma baita ideia com um problema de execução. Então, deu pra entender como o jogo é muito legal. Ele tem muito potencial. Ele é uma baita ideia. Mas ele tá com alguns problemas de execução em pontos muito importantes. Difícil, né? Que situação difícil que temos aí, né? Como vocês podem ver ali, ó. Tem a atualização diária. Tem aquelas missõezinhas do evento do truque do Coringa pra fazer, né? Que ao longo do tempo vai me liberar bônus, skin e tudo mais. Então, assim, eu quero, literalmente, fazer esses desafios, né? Então, pra eu fazer, eu vou ter que jogar com o personagem assassino. Mas o personagem assassino tá desbalanceado se eu trombar um Jason. Olha, que situação, cara. De novo, muito legal. Tô muito feliz que o jogo voltou. Eu vou acompanhar o lançamento dele. Inclusive, se vocês quiserem ver algum conteúdo muito específico do jogo, manda aí nos comentários que eu pretendo trazer, tá? Mas estamos neste momento do game onde ele voltou com tanta sede ao pote que as coisas estão estranhas, tá? As coisas estão esquisitas ainda. Vamos ver ao longo do tempo como é que vai ser. Mas eu queria saber a sua opinião. Se você já jogou, como é que tá? Se você não jogou, se você planejava voltar, se você ainda vai voltar. Enfim, conta aí como é que vai ser de novo. Eu tô gostando do jogo. É muito divertido. É muito bom. Mas tem alguns errinhos, cara, que a gente vai ter que, como comunidade, cobrar pra mudar, pra melhorar. Porque são erros, cara. São erros. São erros que podem prejudicar essa volta do jogo. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam. Mostrei um pouquinho do que tu achou do jogo. E também se vocês querem algum conteúdo específico. Principalmente guia de personagem. Eu acho que hoje eu devo, por exemplo, grindar muito o Jason. Eu vou aproveitar pra grindar ele. Apesar que eu tenho que fazer missão de assassino também. Eu sempre gostei de jogar com fim. Enfim. Coisas boas, coisas ruins. Manda aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Fechou? É isso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo carinho. É nóis. Até a próxima. Eu vou dar quem colou na live. Desculpa. Próxima live eu prometo arrumar o que aconteceu aqui no YouTube. Tá bom? É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.